Depois de uma forte queda no número de empregos nos primeiros meses da pandemia, o mercado de trabalho teve uma reação no segundo semestre do ano passado. Mas a retomada teve ritmos diferentes para homens e para mulheres. A Júlia perdeu o emprego de auxiliar de limpeza no meio da pandemia. Até agora, não conseguiu se recolocar. É muito difícil ficar desempregada na epidemia. Trabalhar na escola, como não podia ficar ninguém na escola, teve que dispensar eu. As dívidas estão acumulando cada dia mais e eu tenho só ajuda que essa ajuda o seu desemprego. As mulheres, que já eram minoria no mercado de trabalho, perderam ainda mais espaço. A retomada de empregos com carteira assinada tem priorizado a contratação de homens. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, indicam que entre março e novembro do ano passado foram geradas 107 mil vagas formais para trabalhadores do sexo masculino. Mas a realidade é diferente para as mulheres, que perderam 220 mil postos de trabalho com carteira assinada de março a novembro. Ou seja, há menos profissionais do sexo feminino empregadas do que antes da crise. Houve uma incidência maior de demissões no setor do comércio e serviços, setores no qual as mulheres têm maior participação no mercado de trabalho. Muitas vezes ocupam os postos mais vulneráveis e foram os postos mais vulneráveis nesses setores de serviço e comércio que tiveram a primeira incidência de demissões. Com escolas e creches fechadas na pandemia, as trabalhadoras enfrentaram sobrecarga no cuidado com os filhos. Muitas delas são chefes de família ou não podem contar com os parceiros para repartir as tarefas domésticas. Os caminhos para combater a desigualdade de gênero passam por um esforço que envolve famílias, Estado e empresas, segundo essa socióloga. Em termos de políticas públicas, existe uma parte que é educacional, que são campanhas públicas mesmo para fazer uma transformação na nossa cultura, que é uma cultura machista. As políticas públicas também devem garantir os serviços necessários para que as mulheres possam sair para trabalhar, ou seja, a creche, todo esse suporte para pessoas doentes, etc. E no campo do setor privado, existe aí políticas afirmativas que podem ser feitas, e aí nós estamos falando tanto de mulheres, como de mulheres e homens e negros e brancos, mas também a questão salarial. Porque hoje as mulheres têm salários menores que os homens, como os negros têm salários menores que os brancos.